Olá pessoal, eu sou o doutor César Vasconcelos, queria trazer para você alguma informação rápida sobre o que pode fazer para reduzir a ansiedade numa hora de tanta ansiedade, de incerteza e de medo. Primeiro de tudo, é muito importante você reduzir a sua exposição às notícias, porque se você fica o dia inteiro lendo as mensagens de celular, ouvindo rádio, ou assistindo televisão o tempo todo, com as notícias, algumas delas são trágicas, enfim, isso aumenta a ansiedade realmente. Então, limita isso, eu particularmente estou deixando só para a noite, à noite eu assisto o telejornal e pronto, me informo ali. E na hora do almoço vejo alguma informação no grupo médico que eu tenho, no WhatsApp, e pronto, vou fazer outras atividades. Outra coisa muito importante para a redução da ansiedade, num momento assim de pandemia, tem a ver com o que você pensa. Preste atenção no seguinte, porque veja bem, a nossa mente funciona assim, a gente pensa, isso gera um sentimento e o sentimento gera uma atitude. Então, pense no que você mais tem pensado, ou seja, para um pouquinho, quando você puder, e analisa qual tipo de pensamento, ou quais tipos de pensamentos, que quando você tem, a ansiedade aumenta, o medo aumenta. Então, escreva num papel, quando eu penso isso, aí você diz o que é, eu fico muito ansioso, muito ansiosa. Então, comece a ver se elimina esse tipo de pensamento, ou vê se confronta esse pensamento com algum dado de realidade, porque aquilo que a gente mais pensa, a gente acaba sentindo. E se você cultiva mais pensamentos trágicos e negativos, então você vai ficar com uma ansiedade mais alta. Então, é importante isso, você cultivar os pensamentos, controlar, decidir quais pensamentos você vai deixar que fique na sua consciência, para poder a ansiedade ser reduzida até certo ponto. Claro, a gente está vivendo uma situação difícil para todo mundo, então é normal ter uma ansiedade mais alta do que a média, por causa dessa situação de incerteza. Mas vamos também confiar de que Deus está no controle e que você, cuidando de você, mantendo o isolamento social e aqueles outros cuidados que você já sabe, então Deus vai nos proteger e vamos passar por isso aí com vida pela graça dele. O mais importante também, ou tão importante quanto os pensamentos, é você manter nesse isolamento social o seu contato com as pessoas, tá? Então, você pode fazer isso, claro, se você já tem familiares em casa, tá bem, mas se você está sozinho ou sozinha, você mantém contato sim, pelo celular, pelo telefone fixo, com as pessoas, e isso ajuda também a reduzir a ansiedade e manter essa sensação de contato, apesar de ser de uma forma virtual. Eu volto depois com mais informações para você. Até lá!